Salve rapaziada do canal, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo? Estamos aqui, carro novo do canal, acabamos de fazer rolo no Clio, brincadeiras à parte. Estamos com o Polinho, do meu amigo, 2020, Highline, com painel digital, com aro 17, tem todos os opcionais, né? Aí vamos falar um pouquinho dele, nunca tinha... Aí eu falei, como é galera? Aí eu falei, já dirigi o outro Polo, né? O 1.0, basicão, total, o mais básico do mais básico, e agora estamos no mais top do mais top. E vendo assim a suspensão, parece que é a mesma coisa, não muda tanto, né? Mas se entrar no carro já nem se compara, né? O outro não tem central multimídia, pequenininha, o painel também. Aí o volante não tem... Acho que não tem os controles do som, e aqui não é brilhante. Tem um monte de coisinha que muda, né? Mas é... E ontem eu peguei o HB20, que... Mesmo a concorrente, né? Só que não era o turbo, era o 1.6. Eu não tinha dirigido, e eu achei bem bonito. Só que, sinceramente, galera, não sei, os concorrentes do Polo agora são o quê? HB20, o Onix, e acho que só, são os três aí. Tem o Yaris também, mas não dá... O Yaris está lá, né? Está meio que jogado, não tem tanto mercado. O Onix eu não andei, eu não posso falar. Mas entre o Polo e o HB20, eu prefiro o Polo. O HB20, sei lá, achei o câmbio dele, achei muito lento, assim. O 1.6 não mudará do interior. Não, a mesma coisa. Aquele lá é a versão mais top. A versão do HB20, eu não lembro qual que é a versão, galera. Mas é tipo a versão mais top que tem. Só que não tem o motor turbo. É o motor 1.6. Para competir com esse, claro, que seria o turbo, mas... Acho que é a Diamond. Diamond, Diamond Plus lá. E o Polo, tipo, foi o primeiro carro, né? Que saiu com os concorrentes, assim, né? Que foi a primeira atualização. Aí teve o painel digital. Porque esse painel digital aqui mata o carro, né, galera? Isso aqui ganha todo mundo por causa do painel digital. Só de você entrar, sentou no carro, você já vê se já é totalmente diferente. O jeito de dirigir é bem mais gostoso. Ambientação. O painel do HB20 é bonitinho, parece o de uma moto. Mas esse aqui é bem melhor, galera. Como é que faz para colocar o GPS? É. Acho que é porque está no Waze aqui. Está no Waze, né? Não, deixa aí. Aí, galera, olha a diferença. Isso daí, tipo... Você via... Você vê que tem, tipo, um A4 Avanti. Tipo, um carro zíper top, assim, né? Tipo, carros prêmios. Aí o Polo, tipo, colocou num hatch médio. Não está num hatch médio. Você vê que hatch médio não existe mais, né? Tinha o Golf, mas... Já saiu de linha. Então, isso daqui, tipo, meu... Foi o que mais ganhou, assim, né? E é um carro que, tipo, a suspensão dele é gostosa. Eu, pra mim, a melhor opção que tem é o Polo, né? É, aí vamos falar de valor. É um carro caro, né? Está na faixa aí de 80, 85 mil. 77, acho que é. 77, é. Quase 80 pau. Então, é um carro caro. Mas, hoje em dia, não existe carro barato no Brasil, né? Então, ele entrou mais ou menos no lugar do Golf. O Golf, no começo, era perto disso. Eu lembro o GTI, eu acho que era 70, 80 pau, quando veio pro Brasil. Ele começou com essa proposta dele, né? O comercial, no começo, já falava mini Golf, né? É, então, colocaram o carro, tipo, do lugar do Golf, com o preço do Golf, que não tem a mesma qualidade do Golf, né? Mas, não fica devendo nada, não. Estava até comentando com eles antes, né? E eu prefiro o Polo de suspensão, que nem pra andar, assim, na rua e tal. O São Paulo é um buracalhado do caramba. Eu prefiro a suspensão do Polo do que do Golf. Do Golf, ele é bem mais duro, né? Então, eu prefiro o do Polo. Mas, em questão de acabamento, todo o Golf é melhor. Se bem que o Golf também não tem o pernão digital, né? Tô falando do MK7,5, que foi o último. Aí, agora, vamos falar com o amiguinho nosso aqui, dono do carro. Tá com o carro há quanto tempo, Bruno? Fala aí, pessoal. Tô desde o começo de janeiro aí com o carro. Tá gostando? Não, não tenho nada a reclamar, não, cara. O carro atende aí tudo que eu esperava. Acho que tem algumas coisinhas aí, detalhes, assim, que eles podiam ter colocado. Como a tampa do porta-malas abrir na chave, ou abrir lá atrás. Só abrir por aqui. Botão perto do câmbio. Ah, não abre atrás? Não. Só na chave. Na chave e aqui perto do câmbio. Caramba. Cara, acho que é isso. Demais, assim, eu não tenho nada a reclamar, não. O carro é econômico também, usa ele pra trabalhar. E ele tá fazendo quanto, mais ou menos? Cara, com o trânsito moderado, assim, a gente tem que fazer dez, onze. Na gasolina? Na... Não lembro agora, né? Deve ser na gasolina. É, na gasolina. É, ó. Dá pra ver uma média que você tá fazendo agora, ó. É. Há vinte, três minutos que você saiu de casa... Mas agora acho que tá no álcool, não tá no... Agora tá no álcool. Não tá no álcool, né? Também se pegou muito a subindinha ali e tal, né? Não tem jeito. Mas aí quando você tava vendo, você tava vendo pra comprar ou você tava em dúvida em qual carro? Ah, assim, eu, sinceramente, eu sempre gostei do Polo, né? Mas eu não deixei de pesquisar quando eu fui comprar o Polo e o Onix, que eu não lembro da época se tinha saído já ou se tava pra sair. Pesquisei os dois e tal, eu não cheguei a ver o Onix, assim, pessoalmente e tal, mas assim, eu não me arrependo em nada de não ter esperado o Onix sair ou de ter ido ver o carro, sabe? Já fez algumas modificações nesse, né? É, ele tá com... Eu já dou um tonelar, né? Ele tá com... Tá, tipo, perfeito, assim, pra mim. Tipo, tá com a... Turbina de Q3. Colocou... Ele colocou o aerofólio maior, né? Porque o aerofólio do Polo é muito pequenininho. Rodando metanol. Precisa... Ah, você colocou isso e fez mais o quê? Tem a ponteira que eu tirei a bafada de trás. Ele tá com um escapezinho. Vocês não escutaram aí, mas... É que a gente também tá andando em rotação baixa, né? É, ele põe um barulho... Porque ele não queria, ele tirou o abafador, o final. Saindo daqui, a gente vai dar uma aceleradinha pra ver se vocês conseguem... Conseguem ouvir o barulho. Mas como ele anda com o carro todo dia, galera, eu não queria um negócio tão escandaloso, assim, né? Mas fora isso... Você vai acelerar aí, né? Vamos lá, deixa eu ver o novo. Viro que dá... É que se bem que tá com o vidro fechado também, né? Deixa eu ver se baixar um pouquinho melhor. Mas ficou um barulhinho bem gostoso, galera. Parece que é um barulho original do carro, assim. Porque ele original, assim, não tem nada, né? Com os dois abafadores. É, se você quiser, também tem o farol, que eu coloquei os farolhos de LED, né? Que vinha aquela lâmpada amarela cálida. Ah, é verdade. Só ficou o alto aí no amarelo, porque não tinha onde eu fui pra fazer a troca mesmo. O farol e o neblina estão no LED. A gente coloquei a película na seta, lá traseira, pra escurecer. E pintamos os emblemas. Verdade, pintamos os emblemas da frente e de trás. Ficou meio que... Ah, o black. Só falta a roda, só. Chrome Delete também. Chrome Delete. Mas ficou bem bonito, galera. Depois eu vou filmar ele por fora pra vocês. Aí vocês vão ver. Mas... E hoje a gente tá indo rodar o painel. Ah, verdade. A gente vai trocar o painel, vai fazer um remap, né? Do painel. Vai colocar algumas... Vai alterar algumas coisinhas que já tem nele. Que a fábrica deixa lá, só que não coloca, entendeu? Aí via VCDS, eles conseguem ativar algumas funções que ficam escondidas, né? A gente vai fazer depois um vídeo mostrando só isso, só. Pra ver como é que fica. Aí tem a opção de mudar o painel e tal. Mas é isso aí, galera. É um carro que eu recomendo nessa faixa de valor. Eu acho que não tem nada melhor. Né? Ah, tá no spread. Tem... Na faixa de 80 mil. Sei lá, você vai ter o Onyx, o HB20... RS. É, tem o RS. Só que o RS também é mais uma proposta esportiva. É, zero economia. É outra proposta. O Polo foi, tipo, ver um carro pra substituir o Up. Tipo, pra você que quer um grauzinho a mais. Porque o Up é um carro gostoso, econômico e tal. Só que ele não tem tanto conforto, não é tão bonito. O interior nem se compara. O interior nem se compara. Aí o Polo, tipo, meu. Colocaram o motorzinho do Up e, tipo, o interior legal. Um carro mais confortável e tal. E... Mas que nem pra mim. Tipo, pra prazer de guiar o Up nem se compara. Prefiro o Up. Só que, tipo, conforto assim. Fora o câmbio automático, né? E a única... Sei lá. Pra mim, pelo menos, um problema. Teve uma época que eu tava olhando o Polo. Foi que o TSI não tem o câmbio automático, né? Mas isso daí, galera, aqui também não vende, né? Tem o Polo GTS agora. E... Tipo, eu tava vendo. Tipo, o pessoal da Vox falou. Falou, não adianta a gente colocar o câmbio manual porque não vende. O pessoal, hoje em dia, infelizmente, né? Quer câmbio automático. Felizmente naquelas. Pra quem pega trânsito e tal, é bem melhor o câmbio automático. Mas pra quem gosta de guiar um pouquinho mais rápido e tal, o câmbio manual é sempre bem-vindo. É isso aí, galera. Deixa aquele like, se inscreva no canal. E depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o pneuzinho do Polo. É isso aí. Tamo junto.